O Vídeo Show está de volta. É isso aí, Aninha. Olha só, e a nossa querida Fernandinha Rodrigues, parceira, está dando um showsaço, como a Josi da novela O Astro. Mais do que isso, está arrasando. E talento, ela já provou que tinha quando estreou aqui na Globo, ainda Criança em Vamp. É verdade. Giovanna Tominaga bateu um papinho com o Fernandinha, que cresceu na TV e continua linda até hoje. Vamos ver. Cresci vendo TV. Ela tinha só 10 anos quando começou a trabalhar na televisão e hoje já é uma jovem veterana com 20 anos de carreira. E por isso, ela só poderia estar aqui no nosso quadro, Crescendo na TV, Fernandinha Rodrigues. Tudo bem? Gostei dessa definição, uma jovem veterana. Jovem veterana, claro, né? Você lembra do seu início? Foi em Vamp, primeira novela. Foi maravilhoso, era uma diversão, porque eram muitas crianças. O Capitão Jonas, que tinha um monte de filho, e a Carmen e a Maura, que tinha um monte de filho. E aí eles se juntavam e ficavam uma galera. Então, na verdade, eu me diverti muito. Isa? Isabel Rocha, 11 anos, primeiro ano do segundo grau. Classe de superdotados, do colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Segunda novela, Deus nos acuda, né? Nessa época você já tinha noção de que era um trabalho, era uma carreira que você queria seguir. E quando eu me chamava pra fazer Deus nos acuda, eu acho que ali eu falei, ah, então é isso, acho que eu vou fazer isso. Mesmo sendo novinha, eu já tinha noção de que eu amava fazer aquilo. Você sempre fica aqui sozinha? Fico. Ah, meu pai sempre tem coisa pra fazer, e a minha mãe sempre tem coisa pra fazer. Pai e mãe enchem tanto o saco, né? Em seguida veio a viagem. A viagem foi muito legal, primeiro porque a novela foi um fenômeno, e a história era muito legal. E a minha personagem que não existia quase na sinopse, e ela foi virando uma personagem muito importante pra história. Queria me lembrar nunca se tivesse acontecido alguma coisa com você. Tia. Tia. Bom, e depois na sequência Malhação, como a Luísa, que também foi muito marcante. Eu participei do piloto da Malhação, que na verdade o Roberto Thalma falou, vamos fazer um piloto de um programa que eu tenho uma ideia. E a gente foi fazer, eu, o Luíde, o Bruno. O Bruno, que era o seu irmão da novela, não era? Acho que o Bruno não participou do piloto, não lembro, era meu irmão, o Fabinho. Olha, eu só quero ver o que a minha mãe vai fazer quando souber que é o próprio filho dela que tá destruindo o nome da academia. Em 98 veio o Corpo Dourado. No Corpo Dourado, era linda a história dela com o Marcelo Faria, que já foi meu par mais de uma vez também. Como era a Zuleika, de Vila Madalena? Ai, foi legal também que eu encontrei o Marcelo e o Faria de novo, a gente fez par de novo. Só uma mudança no cabelo, vai. Por que você tem que ser durão? E a Zuleika era legal, porque ele era motoboy, a gente tinha muitas cenas de aventura, assim, em cima de moto, foi legal. Falando sério, Zuleika, sabe aí, vai. Tô afim de ter uma conversa séria contigo sobre isso. Te prometo que eu vou ser um cara legal. Tá. Tá bom, motoboy, vamos ter uma conversa séria, então. 2SR. Bom, e veio o Estrela Guia depois, com a... Suki. Suki. Você aprendeu a ler tarô nessa época? Aprendi. Aprendi, fiz aulas de tarô e foi muito legal. Aprendi uma coisa mística que eu não tinha muito, não conhecia muito. E aprendi tarô, aprendi a fazer também coisas manuais de pulseirinha, porque ela é... Artesanato. Artesanato, que eles faziam em Jagatá, que era a comunidade hippie. Essa carta aqui é o seu passado. E também significa uma transformação que você não vai poder evitar. Mas outras novelas também trouxeram muitas felicidades, como a Luami disse, que foi quando você conheceu o Raonis. É, nessa época da Luami disse, eu tinha namorado, ele também, a gente só ficou amigo. Aí depois, quando a gente se encontrou de novo no Negócio da China, os dois solteiros, aí, deu aquele cliquezinho diferente. E a gente começou a namorar no Negócio da China. E aí, quando acabou o Negócio da China, a gente viajou e eu já voltei grávida. Dois velhos amigos vão ter uma conversa na praça. E o video show sempre acompanhando, né, os momentos especiais da sua vida. Você, quando se tornou mamãe, o video show estava lá com o Bruno De Luca? Foi, exatamente. Deu a louca no De Luca na maternidade. Foi lindo, aquela matéria linda deu a louca no De Luca na maternidade. Muito lindo, foi emocionante. De repente, começou uma movimentação e as nossas suspeitas eram verdade. A Luísa veio ao mundo linda, saudável. O que você trouxe da Josi, assim? O que você aprendeu com a Josi até agora? A Josi é a personagem mais difícil que eu já fiz. Se você me perguntar, a mais difícil é essa. Porque é muito triste a história dela. Eu me coloco na situação dela, deve ser uma coisa horrorosa. Primeiro ela ser amada, ela amar sem ser correspondida. A vida inteira ela sofreu por esse amor. Depois a gente conta para o público que ela perdeu a mãe no parto. Então a mãe dela morreu quando ela nasceu. E aí ela já tem esse sofrimento todo, ela é engravida do cara que ela ama e tem um esboço de felicidade e descobre que está doente. Tem um tumor e aí ela tem que escolher entre o bebê e a vida. Você tem que fazer uma escolha. Escolhe a vida. Eu vou... Eu vou ter esse filho. Eu vou ter um filho do Márcio. Obrigada, Pei. Que você viva muitas felicidades na sua vida e na ficção também, porque a gente adora, né? Ah, obrigada, video show. Foi maravilhoso relembrar tudo isso. E o video show sempre comigo nesses 20 anos de Globo. Isso aí, Júlio. Muito bom, obrigada. Parabéns. Valeu, video show. Até a próxima. Tchau.